Boa noite, Felipe. Feliz de ver você voltar, né? Agora, Felipe, queria falar com você sobre o momento do Flamengo, que com esse empate ficou mais difícil o Flamengo conseguir terminar essa primeira fase na liderança. Não depende mais só do Flamengo, agora depende também de uma derrota do Racing em casa na última rodada. Queria saber de você, assim, qual é a previsão de vocês? Tem dois jogos no Maracanã, tudo não está perdido, mas o Flamengo precisa melhorar muito. Com certeza, te dou razão, a gente precisa melhorar muito. Primeiro, obrigado pelas palavras, eu fiquei também muito feliz de voltar a jogar. Mas, assim, como você falou, nós mesmos nos colocamos nessa situação, né? De praticamente estar eliminado, não ter chance de ser primeiro do grupo, mas agora precisamos classificar. E temos dois jogos em casa e o Flamengo precisa estar nas oitavas de final da Libertadores. Isso é uma coisa, uma obrigação, né? Então, assim, sabemos dos nossos problemas, sabemos dos nossos erros hoje, que a gente fez, nós mesmos complicamos tanto o primeiro lugar do grupo como o jogo de hoje. O segundo tempo que a gente fez foi muito abaixo. E isso vem sendo um pouco o que está acontecendo durante a temporada, né? A gente não está conseguindo essa regularidade, né? A gente faz um jogo bom, o próximo não é tão bom. O time não consegue ser tão sólido. E isso é uma coisa que precisa ser corrigida e trabalhada, com certeza vai ser. Durante a semana estão sendo corrigidas muitas coisas e, por mais que se falem muito das lesões, não é desculpa para a gente ter elenco suficiente para poder fazer um jogo muito melhor hoje. O Felipe, só mais uma aqui, sobre o seu futuro, né? Fala-se muito aí no seu último ano de contrato. Você, no final do ano, pretende já aposentar ou pretende mais um ano de contrato com o Flamengo? Você formou também agora como técnico, já pode ser técnico das categorias de base. Já planeja, já talvez assumir um sub-15, sub-16 do Flamengo aí. Como é que está isso? Então, aqui no Flamengo a gente tem a mania de querer resolver o futuro no começo do ano, né? Temos o ano todo pela frente. E quando eu me sentei ano passado para renovar com o Marcos Braz e o Bruno Spindle, eu falei para ele que o meu objetivo seria que eles me chamassem para renovar outro ano, no final do ano, né? Então, sempre se... Quando acaba a temporada a gente senta, a gente faz uma avaliação e a gente vê. Eu amo o Flamengo. Se eu não ficar no Flamengo, eu não vou mais jogar futebol. Isso é uma coisa clara que eu já tenho decidido. E o meu objetivo é, com certeza, lutar por uma vaga no time agora. Não estou pensando em ser técnico, não estou pensando em ser auxiliar, não estou pensando em renovar, não estou pensando em me aposentar. Estou pensando em lutar por uma vaga no time. Tive bastante problemas com lesões essa temporada. Estou lutando muito, muito. Está sendo muito difícil, mas estou lutando para conseguir estar saudável para poder disputar a minha posição, que eu sei que eu sou capaz. Beleza? Obrigado, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.